Em entrevista a Jovem Pan do Paraná, senador Sérgio Moro do União Brasil defende a candidatura de Deltan Dallagnol à Prefeitura de Curitiba e a deputada federal Carol D'Artora do PT confirma que é sim uma das pré-candidatas à disputa pelo Executivo Municipal. Os dois políticos participaram da edição de ontem do RN Opinião na rádio Jovem Pan. O programa iniciou uma nova fase nesta semana privilegiando o debate de ideias de diferentes pontos de vista sobre assuntos relevantes para o Estado. Durante a conversa com o senador e a deputada federal, as eleições municipais do próximo ano acabaram ganhando destaque. A deputada federal Carol D'Artora do PT foi eleita com mais de 130 mil votos no pleito do ano passado e por conta de sua expressiva votação, ela ganhou destaque dentro do PT e também da esquerda, surgindo como um nome forte para 2024. Por conta do seu capital político, ela afirmou que se colocou à disposição do partido como pré-candidata à Prefeitura de Curitiba. Vamos acompanhar. Existem movimentações sim, a gente quer avançar muito na política para a nossa cidade, no nosso Estado. Isso sempre foi um objetivo e isso foi o que me trouxe para a política. O sonho de uma sociedade melhor, o sonho de uma sociedade mais representativa. Então, o desejo de romper essas barreiras, de avançar socialmente foi o que me trouxe para a política. E se as pessoas hoje estão vendo que essa figura pode disputar as eleições para a Prefeitura em 2024, eu fico muito feliz e estou à disposição, já tenho me colocado como pré-candidata e acho que seria lindo para a cidade de Curitiba, seria lindo para o Estado do Paraná ter uma representação como essa. Questionado sobre a disputa municipal do próximo ano, o senador Sérgio Moro, do União Brasil, ressaltou que apoiaria a candidatura do ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, do Podemos. Vamos acompanhar o trecho da entrevista. Curitiba, por exemplo, quem seria o nome com esse perfil que o senhor falou? A Curitiba nós estamos discutindo, há várias possibilidades, um nome que tem muito se falado, quem falou até foi a presidente do Podemos recentemente, que falou no nome do Deltan Dallagnol. Ele pode ser governador, pode ser prefeito de Curitiba, o que quer que ele vá se candidatar, ele terá o apoio do partido dele, do Podemos. E se de fato isso acontecesse, ele decidir eventualmente ser candidato, é uma grande probabilidade, porque seria um excelente nome. Sérgio Moro também afirmou durante a entrevista que o ministro Gilmar Mendes tem uma certa obsessão com ele. O senador paranaense é alvo de uma denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República por um suposto crime de calúnia que ele teria cometido contra o magistrado. Vamos acompanhar o que Moro falou sobre Gilmar Mendes. Você acha que é perseguido pelo Gilmar Mendes? Não, eu não diria perseguido. O que eu comentei... Mas ele tem dois na televisão e os dois ele falou do senhor. Não, o que eu comentei, Marcos, é que tem uma certa obsessão. Então, eu não tenho essa obsessão por ele, não tenho essa obsessão por ninguém. Talvez tenha obsessão lá por minha esposa, pela minha família, mas não nesse sentido. Então, eu não entendo por que, reiterado às vezes, vem fazer declarações contra mim. Eu respeito o trabalho dele, gostaria que ele respeitasse meu trabalho, e eu tenho consciência absolutamente tranquila em relação ao que eu fiz no passado. A gente decretou prisão o quê? De bandido. Gente que recebeu suborno ou pagou suborno. Agora, se querem transformar isso em alguma espécie de crime, ou contar história, né? Tenho visto aí essas declarações agora do pessoal do Aldebrecht. O Aldebrecht subornou meio a América Latina. Devia ter vergonha de vir a público, inclusive, falar bobagem. Agora, a gente tem que tratar esses temas no âmbito da civilidade e da urbanidade. A denúncia contra Moro foi feita pela PGR junto ao Supremo Tribunal Federal. A relatora do caso é a ministra Carmen Lúcia. Vamos lá. Primeiro, quero te convidar para conferir o novo RIC Notícias Opinião. Está imperdível, viu? Essas conversas aí na íntegra. Você que gosta de política, dos bastidores, das articulações, vai curtir muito. Então, está lá, canal Jovem Pan Grupo RIC. Procura ali, RIC Notícias Opinião, nessa nova fase. Essas conversas você vai ver sempre por ali. Agora, eu e a Manuela Niklevics te acompanhamos todas as tardes. Falando sobre o conteúdo das entrevistas. Carol D'Artora é uma das pré-candidatas do PT. E isso incomoda, inclusive, a ala que comanda o PT. A Glaze Hoffman está muito preocupada. Ela não quer a Carol D'Artora como candidata. Ela deseja fazer uma aliança, possivelmente, com o Luciano Dutti na cabeça do PSB. Repetir a dobradinha, né? Entre PT e PSB, que já existe em nível federal. Ela quer repetir isso em Curitiba. Mas encontra a resistência da ala ideológica do partido. Eu não concordo com a Carol D'Artora, e todo mundo sabe. Mas há respeito como política. Uma pessoa equilibrada, que traz qualidade para o debate. E isso que a gente tem que perseguir. A democracia é o conviver dos contrários. Carol D'Artora é uma política interessante de se debater. Educada, principalmente. Não tenha roubos como outros. Então, ele diz que ele precisa respeitar o contraditório e sempre exaltar quem faz o bom uso da palavra e da argumentação. Então, ela seria, sim, uma opção interessante para a esquerda discutir uma candidatura para Curitiba. Mas, claro, quem vai definir isso é o PT. E o PT, às vezes, tem outros objetivos que não o bom debate político. Todos nós sabemos bem. Ponto 2. O Moro, né? Já dizendo ali que o candidato dele seria o Deltan Dallagnon. A verdade é que ele não sabe se o Deltan será ou não candidato. Ele mesmo não disse. Dá alguns indicativos, faz postagens ali cheias de mistérios em relação à capital. Elogia ali como se fosse o pré-candidato, mas depois não admite que é. Vamos acompanhar para ver como é que vai ficar a vida dele também depois dessa discussão lá em Brasília que acontece hoje. Ele pode ser ali perder os direitos políticos. Isso traria aí uma reviravolta na disputa aqui para Curitiba. Mas hoje é um pré-candidato virtual. Por mais que ele não diga. O partido dele já diz. A presidente do Podemos Nacional já disse que se ele quiser ser, será. Havia uma discussão se o Podemos seria cooptado ali por outros grupos. E o Deltan ficaria sem legenda. Renata Abreu afastou essa possibilidade. E isso vai montando um pouco do cenário para a prefeitura de Curitiba. Então nós temos ali o núcleo lavajatista, que é muito forte hoje. Composto ali pelo Sérgio Moro, principalmente. Aí traz Deltan Dallagnol dentro do seu balaio. Você tem ali a esquerda, liderada pelo PT, que pode ter candidato próprio, como a Carol D'Artora. Outros nomes discutidos são o de Renato Freitas. O próprio Zeca Dirceu já falou que é ser candidato também. Não falta o pré-candidato do PT. E também tem ali o grupo da Glaise Hoffman, que lidera o Quiorato e o time dele, que querem uma aliança com o Luciano Dutti. Aí você tem, além disso, o grupo do governador Ratinho Júnior, que é muito forte. Que são os palácios aí. Tanto o Palácio Iguaçu como o Palácio de Tchau de Março têm o nome de Eduardo Pimentel como pré-candidato. O Eduardo Pimentel tenta pavimentar ali uma candidatura governista e, por isso, conversa com todo mundo ali para tentar ganhar fôlego. O pessoal hoje olha para ele e não sabe muito bem para que ele veio. Ele não se posiciona muito sobre as coisas ainda. Está começando a ser candidato de fato. Vamos ver como é que ele vai colocar o time dele na rua. É uma candidatura forte, tem o apoio dos dois governos, estadual e também municipal. E, para fechar isso, tem o Paulo Martins, do PL, partido de Bolsonaro. Bolsonaro tem muitos eleitores em Curitiba. Faz aí 15, 20% dos votos o presidente. E tende a transferir esse potencial eleitoral ao candidato dele aqui. O Paulo Martins é o presidente do PL municipal e já disse que quer ser candidato. Então, a discussão municipal vai ficar em torno desses quatro nomes. Muito difícil que saia disso. Vamos ver como é que ela vai se dar na prática. Políticos sofrem de ansiedade. Todos eles. Todos eles. Acabou a eleição de hoje, amigo, ele já está pensando na próxima. O acordo feito hoje, já pensando no Palácio Iguaçu em 26. Não se enganem. É por isso toda essa movimentação. O time do Ratinho quer o Pimentel para tentar fazer o sucessor. O time Lava Jatista quer o Deltan para pavimentar um possível futuro de Sérgio Moro como governador. O PT quer ganhar a Prefeitura de Curitiba também para ter chance, quem sabe, de fazer o governo do Estado. E aí por diante. Então, vamos acompanhar de perto. Mas é interessante, Pedruso, ver como as peças começam a se movimentar no tabuleiro. Ah, as peças já estão se colocando, disputando espaço, brigando, dando cotovelada. Mas eu quero reforçar o convite do Mark para assistir o RN Opinião todos os dias, mas em particular o de ontem. As entrevistas foram muito, muito boas. Por dois motivos. Deixa eu salientar aqui. Primeiro, para quem acompanha a trajetória do Sérgio Moro, conseguiram enxergar que, cada vez mais, ele é político e menos juiz. O próprio discurso, a autocomparação ali com o Diógenes, dizendo que ele perambula pelo Paraná, buscando homens de bem para colocar ali suas candidaturas. Que ele quer encontrar trajetórias, histórias. Ou seja, ele já começa a construir narrativas muito mais com caráter político. Já consegue, já joga charme, já sorri, traz ironia, ataca adversários políticos. Muito mais ao estilo político do que era aquela pessoa que conduzia os julgamentos. Ou seja, de fato, o Moro hoje é um dirigente, uma figura partidária que se coloca e disputa espaço. Tanto é que já começa a olhar a disputa de Curitiba como central para o seu projeto político. E ele deixou isso claro ontem. Quando ele vincula ali a candidatura do Deltan, fala, olha, ele mesmo não falou, mas a presidente do partido disse, teria o nosso apoio, ele tem história. Enfim, ele já começa a posicionar ali a sua tropa em determinado sentido. O outro aspecto, quando você também falou da Carol, é impressionante a diferença dela para outros políticos, inclusive que saíram da Câmara de Vereadores. O contraste é nítido. Vocês não trataram do Renato Freitas na entrevista, mas sabe aquela sombra que mesmo quando não está presente você nota? É isso. A comparação entre a postura do Renato e da Carol é óbvia. A postura, inclusive, do discurso, da forma como constrói o debate, dos temas que levanta e como levanta os temas, deixa isso muito claro. Inclusive, o contraste com a própria presidente do PT, a Carol trouxe temas importantes ontem, difíceis de serem debatidos, mas em momento nenhum eu percebi ela atacando ou vilipendiando as pessoas, menosprezando, diminuindo a questão em Curitiba. Inclusive, ela trouxe o seguinte ponto, você tinha lá o Renato dizendo na sua defesa que Curitiba é racista e ela reforçou o caráter antirracista de parte da população de Curitiba, inclusive ativamente antirracista. Então, ela de fato tem sido um contraponto interessante. A tendência é que o PT já a rejeita e tente de alguma forma abafar essas posturas. Agora, falando do jogo de 24, o seguinte, com exceção do Deltan Dallagnol, os outros grupos precisam consolidar quem é o candidato. Dentro do PSD, existe uma disputa, pessoas ali querem aproximar a candidatura palaciana de outros nomes que não do Eduardo Pimentel. Você tem ali os nomes da esquerda, como você citou, mas corre por fora também o nome do Goura, corre por fora o nome da própria Ana Júlia, que tem jogado charme, falando que ela seria um bom nome, representa ali o time do Vagnoni, ou seja, tem muita gente que sonha com o Palácio 29, mas primeiro precisa fazer a lição de casa. É o caso do Eduardo Pimentel, que tem o apoio verbal do governador, mas precisa consolidar o grupo. É o caso de todos os nomes citados aí do PT. Ou seja, nessa corrida, o Deltan, pelo menos, já tem o apoio partidário. Os outros ainda buscam. Agora, para terminar a análise política, Pedro, é importante dizer como a esquerda é bem organizada. A gente tem que fazer a leitura política dentro da realidade. Olha quantos nomes a esquerda tem para disputar a prefeitura de Curitiba. Estão falando da capital do estado, obviamente, mas de uma cidade. Nós citamos aí quatro ou cinco novos nomes. Novos nomes. O outro lado, olha para lá. Não tem novos nomes. Tem ali figuras importantíssimas, até históricas, mas você não tem uma renovação de lideranças, que é o que as pessoas querem. O que eu mais escuto nas ruas sobre política é não, é sempre os mesmos, eu quero gente nova. Mas a direita não consegue fazer renovação com a velocidade que a esquerda faz. Você pode discutir a qualidade, e aí tudo bem. Cada torcida tem os seus jogadores preferidos. E o torcedor adversário não vai achar que ele é bom. Faz parte do jogo isso. Mas, Pedro, olha só o PT aqui, Ana Júlia, Carol D'Artora, Renato Freitas, que queiram ou não é um nome colocado no mercado. Você tem ali o próprio Chiorato. Você tem outros nomes ali. E o outro lado não fez isso. Qual que é a diferença, Pedro? A diferença principal é a percepção da militância social, da militância dos movimentos sociais e questões de base. Quando tem toda aquela leitura, veja, você tem uma militância dentro das organizações, das universidades, é isso. Porque a direita acredita que vai conseguir fazer o debate, só o grande debate, discutir só a economia, e se afasta desses outros espaços de disputa. O PT se organiza, marquei o testemunho em loco, desde a disputa de conselho tutelar até diretor de escola. E eles fazem isso de maneira muito organizada. Então, como eles constroem a base, eles têm ali como se fosse uma peneira de futebol. Eles começam a olhar as pessoas e, a partir daí, eles vão selecionando pessoas para disputar. Foi o que eles fizeram com a Ana Júlia. Lembra que ela estava naquela invasão das escolas, lá do Colégio Estadual do Paraná, discursou na Assembleia, emocionada, praticamente chorou, chorou, não me recordo se ela chegou às lágrimas de fato. Você tem o Renato, que era militante desses movimentos de enfrentamento à polícia. E por aí você vai. A direita, ela se afasta desses debates como se fosse algo menor. Não é. Não é. A ocupação de espaços na sociedade, a disputa de ideias, Marc, ela tem que acontecer em todas as instâncias. É isso que prega a boa filosofia política, não a instrumentalização das instituições, mas o debate de ideias e o debate de modelos. A esquerda faz isso, inclusive, daí, de forma perniciosa, porque eles tentam instrumentalizar, e a direita se furta desse debate, e a gente acaba ficando refém sempre dos mesmos. Você não consegue oxigenar e ali selecionar novos nomes de fato. Você acerta, como você disse. Quem são os novos nomes da direita? Você tem uma dificuldade de perceber quem. E é isso. Para reforçar aqui, eu estou falando o número de possibilidades, a gente chama de quadros. Na política, ele fala, ah, o quadro do partido. Então, o número de quadros que a esquerda tem é maior do que a direita. E a qualidade, gente, se você perguntar para um petista, quem é melhor, ele vai achar que é um petista. Se eu perguntar para um bolsonarista, ele vai achar que é um bolsonarista. Então, a qualidade é discutível. Estou falando o fato. O fato é que há mais nomes, pelo menos postos no mercado, do lado de lá do que do lado da direita.